E o prefeito é na chupada! Boa noite, gente! Boa noite, Santa Rita! O pacismo que tá lá atrás não tá escutando vocês, não. Boa noite, Santa Rita! Que alegria, que histórico pra nossa cidade. A gente só fez... O prefeito foi um dia que superou todas as nossas expectativas. Mas Deus está aqui nesse momento. E Deus está do lado de cada um de vocês. Para que vocês façam por aqui a festa. Vocês estão aqui para curtir a festa. Foram dois anos...